E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar um pouco sobre o que aconteceu depois que eu fiquei doente Muita gente vem me perguntar aqui nos comentários Se eu não estudo, se eu faço faculdade, se eu trabalho, o que eu faço na minha vida Então já se inscreve aqui no meu canal, aqui nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Deixe seu like Me adicionam lá nas redes sociais, eu fico lá no Instagram sempre conversando com vocês Não esquece, tá bom? E não esquece de acionar o sininho Porque aí assim que eu colocar vídeo vai chegar a notificação pra você Porque o YouTube não tá avisando, tá bom? Não esquece Se você quer continuar assistindo esse vídeo, vem comigo Então gente, no vídeo de hoje eu vim contar um pouco sobre a minha vida No caso se eu estudo, se eu trabalho, se eu fui de faculdade O que eu fiz da minha vida depois que eu descobri a esclerose múltipla Então gente, eu descobri a esclerose múltipla, eu tava no terceiro ano do ensino médio Isso Daí eu tive que parar de estudar completamente Porque eu fiquei paralisada, como muitos já sabem né Eu fiquei com o corpo todo paralisado, do pescoço pra baixo, não mexer mais nada Fiquei de cadeira de rodas três meses E depois eu tive a adaptação toda com o medicamento que era injetável E aí eu tive que parar os estudos porque foi uma confusão Aí eu parei e fiquei um ano sem estudar Depois que eu já tava fazendo o tratamento com a injeção Depois de um tempinho, um ano depois eu voltei Terminei o meu terceiro ano Só que aí eu fiquei muito, tipo assim, com medo sabe De sair na rua sozinha De cair, de desequilibrar, cair, de ficar andando sozinha Eu tinha muito medo Aí eu não quis fazer faculdade Porque eu fiquei nesse negócio Aí eu preferi começar a trabalhar logo Preferi não fazer faculdade Aí eu comecei a trabalhar lá no centro do Rio Mesmo fazendo tratamento Só que eu passava muito mal Gente, é sério Quem tem esclerose múltipla É muito estranho Tipo, hoje eu tô bem Amanhã eu posso não estar Então é muito inevitável Não tem como eu saber se amanhã eu vou estar bem pra trabalhar É muito ruim, cara É muito ruim as pessoas te julgarem porque você não trabalha Gente, não é fácil Quem tem esclerose múltipla sabe Não é fácil Não é fácil você ser empregado Não é fácil você trabalhar pras pessoas Porque tem dia que você não tá bem Tem dia que você não consegue ir E aí eu fui mandada embora do meu primeiro emprego Por causa disso Eu tava passando muito mal Aí eu ia pro médico E ficava levando atestado sempre E eles não me aceitaram Aí me mandaram embora Aí eu fiquei um tempinho sem trabalhar Depois voltei e comecei a trabalhar de novo E gente Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Quem tem esclerose múltipla tem que trabalhar com o que ama Você tem que gostar do que você faz Porque não adianta nada você trabalhar com uma coisa que você se estressa o dia inteiro Porque aí você passa mais mal ainda Mais mal do que você já passa Quem tem esclerose múltipla tem muita fadiga Se sente muito cansada Tem muitas dores de cabeça E é muito ruim trabalhar Passando mal Com as pessoas ao seu redor que não te entendem Que ficam te julgando 24 horas Que ficam achando que é palhaçada Que é frescura E não é Gente, não é É sério, é muito difícil E aí eu tive que parar de trabalhar de novo E agora Como vocês sabem, eu não fiz faculdade Tive que parar de trabalhar Por enquanto eu tô parada E agora eu pretendo montar uma coisa minha Um negócio meu Pra mim Porque eu não dá, gente, pra trabalhar pras pessoas Não dá Porque as pessoas não te entendem E é muito difícil Hoje eu tô bem Amanhã eu tô mal Amanhã eu tô passando mal Eu não poder faltar É muito difícil Então, por enquanto A minha vida tá sendo essa Tá sendo bem complicada Eu sinto muitas dores de cabeça Eu tô com problema de coluna Descobri agora também Pra completar Que assim, eu já sou bem cagada E aí agora Descobri que eu tô com hernia de disco E aí eu tô bem cagada mesmo Eu tenho passado muito mal Fui no médico Essa semana Levei todos os meus resultados de exames Não deu nada na ressonância Nada de novo As manchas que ficaram no cérebro Vão ficar pro resto da vida Não apareceu nada de novo Graças a Deus Mas é isso aí, gente O difícil mesmo É aturar As pessoas Que gostam de julgar a sua vida Sem saber Como que você vive Sem estar 24 horas com você Sem viver A vida que você vive Então, meus amores Assim Eu digo uma coisa pra vocês Não julgue a vida do outro Porque você não sabe O que ela tá passando Entendeu? É isso, gente Eu vim contar um pouco pra vocês Porque muita gente Vem me perguntar Tudo que vocês me perguntam Aqui embaixo Eu tento responder pra vocês Com o maior amor Com o maior carinho E é mais ou menos isso Eu vou abrir um negócio meu E assim que eu abrir Eu conto tudo pra vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau